Olá pessoal do portal Amazônia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar com vocês uma receita muito gostosa que todo mundo pode fazer aí em casa, que é o brigadeiro de Tucumã. Uma receita simples, muito gostosa, muito saborosa e eu tenho certeza que o pessoal aí nessa casa vai gostar muito. Vamos para os ingredientes da receita. Bem, nós vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga, 100 gramas de chocolate branco ralado, uma lata ou uma caixinha de leite condensado e uma colher de sopa de pasta de Tucumã. Para fazer essa pastinha aqui de Tucumã, você vai precisar de 200 ml, de leite no liquidificador e 250 gramas de Tucumã, das lastas de Tucumã da polpa, né? Todo mundo sabe. Você pode montar nas feiras e é super fácil de achar. Batendo, você vai deixar aqui, fazer esse processo aqui, vai ficar nessa textura e depois dessa textura, depois de ficar pronta, você pode usar tanto para fazer patês doces e salgados. Até porque quando você vai fazer esse patezinho, ele só leva um leite, que é para ficar assim. Aí, no caso de fazer um patê mais doce ou um patê mais salgado, você pode utilizar o queijo branco, né? O nosso queijo quário ou até mesmo requeijado, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Agora a gente vai por um passo a passo também, que é super fácil de fazer. Vamos? Em uma panela, acrescente o leite condensado, o chocolate branco e a manteiga. Mexa até todos os ingredientes se unirem. Em seguida, acrescente o creme de Tucumã. Lembre de mexer bem para o brigadeiro não queimar. Quando o brigadeiro estiver no ponto certo, coloque em um prato e espere esfriar. Pegue o brigadeiro e faça pequenas bolas. A sugestão para confeitar é utilizar lascas de Tucumã. Para curtir essas e outras matérias, acesse o portalamazônia.com E aí